Tom 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 Esta franqueza fica bem E o povo nunca desfende A alegria da pobreza Está nesta grande riqueza De dar em ficar contente Quatro paredes gaiadas Um cheirinho ao degrim Um cacho de um gás doirada Duas rosas no jardim O São José fez um anjo Mais um sol da primavera Uma promessa de beijos Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa No conforto pobrezinho no meu lar Há fartura de carinho E a corpina da janela é o ar Mas o sol que bate nela Basta pouco, pouco chique para lhe dar Uma existência singela É só amor, pouco chique para lhe dar É só amor, pouco e vinho E um caldo verde verdinho A fomegar da tigela Quatro paredes gaiadas Um cheirinho ao degrim Um cacho de um gás doirada Duas rosas, duas rosas, duas rosas no jardim Um São José fez um anjo Mais um sol da primavera Uma promessa de beijos Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa É uma casa portuguesa, com certeza É com certeza uma casa portuguesa Pam, pam